Uma das perguntas que mais me fazem em processo de consultoria e também nas nossas redes sociais, comentários aqui no YouTube, e-mails, é sobre qual é o melhor software para a gestão da manutenção. Nesse vídeo eu vou te mostrar qual é o melhor software para você, como que você, na realidade da sua empresa, escolhe um bom sistema para você. Primeiro a gente tem que entender qual é a importância de um sistema de manutenção. Se você está pensando que a implantação do PCM, a implantação do setor de planejamento e controle de manutenção, se baseia com a implantação de um software, se resume a implantação de um software, a sua ideia está equivocada. Antes de implantar um software você tem que ter todos os requisitos básicos para uma boa implantação do planejamento e controle de manutenção implantados a lápis. Você já tem que ter as boas práticas em andamento e implantadas para depois plugar um software no seu processo e ganhar três coisas basicamente. Primeira coisa, ganhar produtividade. Como assim produtividade? Produtividade é economia de tempo em tarefas que tem baixo valor agregado. Como assim? Se você hoje faz um plano de manutenção no Excel, ok, você tem um plano de manutenção, porém ele é pouco confiável e pouco produtivo. Pouco produtivo porque qualquer alteração que você vai fazendo naquela planilha, você vai adicionando mais linhas, mais informações e vai chegar o momento que ela vai começar a pesar. Quando essa planilha já está pesada, cada segundo que você perde no dia a dia é improdutivo. Segundo ponto, tem pouca automação essa planilha. Por mais que você entenda de VBA, você entenda de fazer as macros que deixam essa planilha o mais automatizado possível, ela não vai te atender no nível de produtividade que um bom sistema de manutenção pode fornecer. Segundo ponto é que as informações contidas ali são pouco confiáveis. Como assim pouco confiáveis? Se algum dia quem gerencia essa planilha sair, pode ser que essa pessoa leve as informações com ela. Se um dia o servidor da empresa cair, você pode perder essa planilha. Então existem vários pontos, se você já trabalha hoje com o Excel, você sabe muito bem que existem vários pontos de fragilidade em basear todo o processo de implantação do planejamento de controle de manutenção, todo o seu plano de manutenção em planilhas. Fora que existe o desencontro de informações, várias pessoas precisando ter acesso a essa planilha ao mesmo tempo. Pode ser que uma pessoa acesse uma versão errada da planilha e faça uma alteração ou pegue uma informação dali que não deveria ser usada. Então é muito perigoso trabalhar apenas com o Excel. Mas a partir do momento que você já mapeou todo o seu processo a LAP, já usou todo o recurso que o Excel poderia te oferecer ou outras ferramentas similares, qual que é a importância de você ter um sistema? Primeiro, produtividade. Segundo, você ter a informação na palma da sua mão. Já foi a época de você não ter um sistema responsivo. Nós estamos na quarta revolução industrial e hoje o mínimo que um sistema de manutenção deve ser é responsivo. O que é responsivo? Funcionar em dispositivos móveis, tablets, celulares e a partir daí você ganha mais produtividade ainda ao deixar, por exemplo, de ter que usar papel e pode fazer as suas inspeções de campo através de um celular. Você tem a sua equipe monitorada na palma da sua mão através de um celular. Você tem os seus ativos 100% monitorados através do uso de um celular. Então, primeiro, você tem que ter um sistema que te dê essa produtividade e que seja responsivo. Terceiro passo, já foi a época também de ter um sistema robusto, onde é necessária a instalação, é necessária a compra de um servidor, é necessária a compra de um banco de dados. Já foi a época. Hoje o recurso tecnológico é muito simples, ele é muito trivial e por isso ele acaba sendo barato. Se você comprou um sistema e teve que acionar a sua equipe de TI para instalar um novo servidor, instalar um programa muito robusto na sua máquina e que também não vai se adequar aos sistemas responsivos, pode ter certeza que tem novidade muito melhor no mercado para te atender. Então, 90% dos bons sistemas de manutenção hoje já rodam em nuvem. Através de uma guia no seu navegador, você consegue acessar o seu sistema de manutenção de qualquer lugar do mundo. Basta ter acesso à internet. Quarto ponto, a questão do registro das informações. Todo sistema de manutenção, ele tem que deixar que você cadastre as suas informações, a sua árvore estrutural de ativos em até oito níveis. Como assim em até oito níveis? As normas para manutenção centrada em confiabilidade, as normas internacionais, IEC 60, 300, 311, SAE 1011, 1012, elas exigem que para a construção do FIMEA você tenha oito níveis de componentes cadastrados. Ficaria mais ou menos assim. O primeiro nível é o nível de instalação. É o maior nível da sua empresa. É a sua planta. Segundo nível é a sua área. Terceiro nível é a sua sub-área. Quarto nível é a sua linha. Quinto nível é a sua máquina. Sexto nível é o seu equipamento. Sétimo nível é o seu conjunto. Oitavo nível é o componente. Então o seu sistema de manutenção tem que deixar que você cadastre. Desde o ponto mais abrangente de cadastro, que é a instalação, até chegar no nível de componente. Porque é o componente que você tem que monitorar. É o rolamento, é o retentor, é o parafuso, é a engrenagem. Porque é o componente que falha. Quando o componente falha, ele ocasiona uma falha no conjunto, que ocasiona uma falha no equipamento, e equipamento para a máquina que vai parar uma linha e assim por diante. Então é o componente que você tem que monitorar. O seu sistema de manutenção tem que te dar esse nível de mobilidade. Outro ponto é a geração de relatórios automáticos. Então o seu sistema tem que deixar que você cadastre toda essa árvore estrutural para você ter um bom plano de manutenção. Através desse bom plano você vai gerar as suas ordens de serviço. E quando essas ordens de serviço forem preenchidas, pode ser pelo celular ou pelo tablet, ou até mesmo da forma tradicional, através do papel e você coloca os inputs no sistema manualmente, essa ordem de serviço tem que te gerar uma quantidade enorme de indicadores. Então o seu sistema tem que ser totalmente flexível para o BI, ou seja, para o Business Intelligence. A partir daí você vai montar o relatório que você quiser através das informações de ordens de serviço. Um erro muito grande que eu vejo é um sistema que dá ali 4, 5 indicadores de manutenção e não permite que o gestor agregue mais informações, agregue mais informações valiosas para ele poder gerenciar. E o gestor tem que acabar se adaptando ao sistema. Não é assim que funciona. O sistema que tem que se adaptar à rotina da empresa, e não a empresa se adaptar ao sistema. Um outro ponto. Você tem que integrar esses sistemas com os demais ERPs que a empresa usa. Então esse sistema não pode trabalhar de uma forma isolada. Se hoje você compra um sistema de manutenção e esse sistema de manutenção se torna uma caixa preta dentro da empresa, pode ter certeza que ele vai ser um entrave muito grande para o crescimento da empresa. Imagina que você tenha hoje trabalho em uma empresa, vamos supor, de médio porte, e essa empresa visa a sua expansão para a América do Sul, por exemplo. Hoje ela só atua no Brasil. E você precise conversar o estoque da empresa no Brasil com a empresa que abriu lá na Argentina, por exemplo. Se você não tiver um sistema que integre com os demais ERPs na empresa, o seu sistema vai se tornar uma caixa preta. Só o departamento de manutenção daquela unidade vai ter acesso. Então o seu sistema tem que comunicar, por exemplo, com grandes softwares, como SAP, Oracle, alguns sistemas internos. Traduzindo, falando de uma linguagem mais técnica, ele tem que ser um sistema de API aberta. Como assim? Onde através de uma integração simples, via post, você consegue entregar ele com qualquer dispositivo que também tenha a API aberta. Sendo assim, você vai integrar o seu sistema com o método de gestão de todas as áreas da sua empresa, cumprindo um dos requisitos da ISO 55.000, que é trabalhar os pilares da gestão de ativos, os oito pilares da gestão de ativos. Outro ponto também, esse sistema tem que ter níveis de segurança variados. Como assim? Por exemplo, o seu mecânico tem que ter acesso até um determinado nível de informação. Você, que é um supervisor ou um coordenador, tem que chegar ao máximo de informação possível. O seu gerente ou o seu diretor tem que chegar a toda a operação. Então, esses níveis de segurança, eles devem ser configurados facilmente para facilitar a comunicação do sistema de execução da manutenção, da equipe de execução de manutenção, com a equipe de planejamento e com a equipe de gestão. Também, se possível, a equipe de contabilidade, a equipe de controladoria e assim por diante. O seu estoque. Um outro passo. Se você compra um sistema que limita o usuário de acessos, esse sistema, ele pode ser um entrave para o crescimento do setor de manutenção e também para o crescimento da empresa. O sistema de manutenção, ele tem que deixar que você crie acesso, tanto de solicitantes, executantes e gestores, de forma ilimitada. Por quê? Pode ser que hoje, no seu processo, você defina que apenas uma pessoa é uma solicitante de manutenção representando a equipe de produção, por exemplo. Só que amanhã o seu processo muda. A gestão da sua empresa entende que qualquer um pode solicitar um serviço de manutenção. E a partir daí, todo mundo vai ter que ter um acesso. Imagina que se você tem que pagar, imagina que você tem que pagar para todo mundo da sua empresa que solicita serviço de manutenção, ter um usuário no seu sistema. Essa conta vai ficar muito grande. Então, um dos pontos a se colocar na balança na hora de escolher um sistema é a possibilidade de gerar usuários ilimitados sem pagar mais por isso. Um último ponto que nós não poderíamos deixar de falar, já que estamos atravessando a era da indústria 4.0, estamos passando pela quarta evolução industrial, a capacidade de termos dispositivos em campo, sensores em campo e através de uma nuvem de dados e internet das coisas, esses dispositivos executarem tarefas dentro do seu sistema de manutenção. Como assim? Imagina que eu tenho um determinado sensor de vibração a quilômetros de distância e ele está parametrizado para quando esse meu motor chegar a 10 milímetros por segundo de vibração, por exemplo, ele abrir uma ordem de serviço de forma automática. imagina o quanto de mão de obra, de inspeção você vai economizar, imagina o quanto de economia de tempo isso vai te gerar, imagina a sua confiabilidade da informação, o tanto que não vai ser mais precisa. Lembra da curva PF? Quando você tem uma falha potencial, imagina, quando uma falha potencial surgir, automaticamente se abre uma ordem de serviço no seu sistema. A indústria 4.0 está aí para facilitar esse tipo de coisa, para trazer esse tipo de informação para você. Então, hoje, já foi a época de você ter um sistema caro, robusto e de difícil implantação. Já tem opções do mercado que podem te trazer isso de uma forma muito simples. E para responder a sua pergunta sobre qual que é a minha indicação de um bom sistema de manutenção que cumpre com tudo isso que eu falei para você, aqui no link eu vou deixar a minha indicação do melhor sistema de manutenção do mundo, a melhor solução de CNMS do mundo. clica aqui no link da descrição que você vai saber qual que é a minha indicação para um bom sistema de manutenção. Se inscreva no nosso canal e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe um like para ser notificado sobre os próximos vídeos quando eles saírem. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.